E agora, eu vou lá levar uma roça pras galinhas, depois vou plantar esses chuchus aqui, ó. Agora mesmo eu fui lá, mas o Arthur me aprontou, meu neto me aprontou, abriu o portão, e aí, começou a derramar tudo aqui agora. Abriu o portão e as galinhas, saiu uma galinha e um galo pra fora. E lá saiu eu correndo atrás, me quebrando tudo pra conseguir pegar o cachorro aqui me ajudando, ó. Estão lá fazendo folia na pracinha agora, ó. Largou o fincado. Ô, Arthur, não vão se machucar aí. Agora vou lá de novo. Tá louco? Ele me abriu o portão e as galinhas saíram tudo correndo pra fora e pra botar depois. Aí é um sacrifício. Vamos de novo. Ah, vamos, vamos, vamos. Nem vem, né? Não vamos sair, né? Não tem que sair de volta, né? Calma, calma, respira. Nossa. Joguei uns ramos de batata aqui, ó, pra ele, uns verdes, ó. Calma, ó, aqui, ó, o pato. Calma, 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 grandão. Ó como tão lindo esse espato. Deixa eu jogar um pouco aqui pra esse bebê Ai, eu tenho que trocar a água deles ainda Nossa Ai, que complicado Eu nem sei como é que eu faço aqui Não tem ninguém aqui pra me ajudar Tem que trocar essa água aqui, ó Tem que trocar todas as águas deles Tem que lavar ali e trocar tudo Ai, como é que eu faço, cara? Pra não te jogar isso aqui, cara Como é que eu faço, cara? Ai, aí é complicado Quer ver? Agora eu abro aqui Aí, ó Tomaram conta agora da bacia Não pega um pedaço de pão e sai correndo E os outros saem correndo atrás O que foi? O que foi? Ah? Eu não tenho nada aqui Tenho nada aqui Calma Tão bonito, meus bichos O que foi? O que foi? O que foi o curioso? O que foi o curioso? O que? O que você quer? Ó, assim não perde tempo Acabou Acabou Ó, minha bacia limpa Como é que ficou Acabou, acabou, acabou Agora eu vou arrumar uma água limpa Pra vocês Essa gorda tá boa Pra ir pra panela já, ó Essa aqui tá boa Pra ir pra panela, ó Essas duas aí, ó Que ela lá também Esse escandaloso aqui, ó Só sabe dizer que tá fraco Come, come, come Sempre tá fraco Tá fraco Tchau, tchau, tchau. O que foi, sua gorda? O que foi, sua gorda? Ó, essa gorda aí tá boa pra ir pra panela. Já comeram bastante, joguei bastante. Estão só me arrojando aqui. Ó a escandalosa ali, ó. Essa aqui é a escandalosa, ó. Meu filho ficava aqui, foi embora. Ele disse que... Olha lá o negão, ó. Meu filho disse que tá ficando com depressão, de tanto essa galinha gritar aqui, ó, que tá fraca. Ele disse que começou... Mãe, mata essa galinha, tira essa galinha daqui, que ela tá me deixando com depressão. Eu que tô me sentindo fraco, de tanto ela gritar que tá fraca. Meu filho abandonou o rancho, correu. A galinha deixou ele com depressão. Ela ficou aqui, ele se foi. Foi lá pra casa. Mimê. Ó, Mimê. O que você tá fazendo aí, Mimê? O que que foi? Deixa eu já vou arrumar as coisas de vocês aqui. Já botei milho hoje aqui pra eles. Aqui. Ó, e joga tudo fora. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Ó, você que é bom nada, né? Vocês tão de sacanagem. Ó. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Tinha que arrumar a telinha pra botar aqui por cima. Assim eles entram e saem a hora que querem Só com a água deles aí, ó Tá horrível Tem que limpar, arrumar Ó Esse pezinho demora que tinha até fruta, ó Comer, ó Estragar tudo, aqui tem a frutinha Ó Os pés Detonar, isso aqui tem que tirar daqui Ó, vem em terra que não tem mais Ai, minha bacia Ah, vamos pra lá Sai daqui, sai Ele não vem de volta aqui E esse aqui é meu ajudante, ó Essas galinhas saem, ele corre atrás E segura Pra mim pegar Mas não morde, né Agora se os outros estiverem juntos Daí eles comem Aí eles estraçalham Ó, olha o sol Essa não para de gritar que tá fraca Coisa séria Você sabe dizer que tá fraca Complicado essa galinha Vive fraca Complicado essa galinha Aí, ó Olha o que elas fazem Vou botar aqui Vou botar Uma terra Situação E os bonecos E os bonecos estão lá Tem que botar uma terra Aqui também Aqui também tem que trocar essa água Nossa, tem tanta coisa ainda pra fazer Fiquei sozinha aqui com as crianças Aí só um pra fazer tanta coisa É meio complicado Não sei por onde eu começo Vamos ver o que esses espiá-los estão aprontando Estão lá, ó Estão brincando Estão brincando Bom dia Não é bom dia, meu filho É bom dia Agora é tarde? Boa tarde Boa tarde não Bom dia É boa tarde Meu Deus do céu Ó a situação Para, para Deixa eu mostrar Para Olha, para Não se mexe Ó de areia Gente do céu O que que Ó limpa, limpa Que vai dentro do teu olho Não Meu Deus do céu Vai dar tapa na cara ainda Meu Deus Para, para Só passa o dedo aqui assim Ó, tira Meu Deus do céu Vai lá e lava na torneira Não, essas crianças Ó meu moe Você tá brabo? Essas crianças E o gato Corre atrás Ó o gato O gato se foi Ai, essas crianças Ai, essas crianças Ai, meu Deus do céu Ó os passarinhos Ó O que que tu tá fazendo? Ó O que que tu tá fazendo? Ó os passarinhos Estão trocando de lugar Estão viajando Vai Hã? Vai comprar um pachainho É Olha ali, ó A situação, ó É assim que se lava Mas eu queria lavar assim Então eu vou muito longe A toineira Mas a toineira Tá ali, ó A toineira Tá aqui, meu filho Eu te lavo na outra Mas a toineira Tá aqui, ó Aí, ui Aí a toineira Ó, pra te lavar Lava, lava ali Lava Bota a mão ali Tá lavando a cara Igual o gato Os gatos que lava assim Sabia? Deu? Aonde eu seco? Vão lá brincar então Aonde eu seco? Não grita Mas aonde eu seco? Isso daqui Vai derramar Toda a minha camisa Mas você já tá todo sujo Todo cheio de areia Mas daí vai chegar em casa E tomar um banho Não Ô, tui Tu tá sujo? Tá fedido ou não? Tu quer tomar banho? Não Não, não bota aí Tira É porque eu tava secando aqui Tu quer tomar banho, tui? Tu tá cheiroso? Uhum Tem certeza? Tá cheiroso? Tu não quer tomar banho? Esse aqui adora tomar banho, gente Ó, pensa na briga quando fala em tomar banho Só semana que vem, né? Sempre ele fala semana que vem Sempre ele fala amanhã Né, tui? Uhum Tá cheiroso? Eu tô Tá? Uhum Ai Ele não precisa tomar banho Ele já Eu tô banho E eu não, mãe Tira Tomou? E eu, mãe E eu não, mãe Aham Tá bom, então Mimi Mimi Não toma Não toma Na América Latina É bom Na América Latina É isso aí, pessoal Então Mais um tchau pra vocês É isso aí Então diz tchau, pessoal Tchau, você Ô, Arthur Vem cá, dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Não grita Não grita Tu fala direitinho Com as pessoas Aqui, tui Os dois aqui, ó Fala direitinho, bonito Eu amo você Eu amo você também Obrigada, ó Tchau, pessoal Um capim ele tá me dando, ó, pessoal Uma grama, um capim Dizendo que me ama Obrigada, amor Tá Vai pra trás Pra trás Vai lá, tui, ó Diz tchau, pessoal, então Fala, tá Fiquem aí, então Assim Tem que ser longe, assim Se você chegar em cima Tampa a câmera, daí Eu não consigo Fala, tui Tchau, pessoal Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, pessoal Até amanhã Que amanhã Nós vamos fazer Amanhã dois vídeos E se inscreve Se inscreve no canal E deixa o nosso vídeo E deixa o like Curte Comenta Compartilha Se inscreve Não grita, amor Olha aqui Dá tchau, então Que eu já vou desligar Tchau, pessoal Tá, mas pra trás Se não, tampa a câmera Vai pra trás Assim, ó Vai pra trás Se não, tampa a câmera Assim, ó Tchau, pessoal Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, pessoal Fiquem com Deus Aqui a minha grama Que eu ganhei, ó Tchau Ó a minha grama Que eu ganhei do meu neto Tchau, fiquem com Deus O nome do neto dela O nome do neto dela